Deus seja louvado por sua presença em mais um dia da semana de oração, primeiro Deus em sua casa. Que de maneira muito clara e poderosa, mais uma vez, a Palavra de Deus fale ao seu coração. Hoje nós vamos ler um texto e meditar nesse texto, um dos mais queridos do Novo Testamento. E eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Antes de lermos o texto bíblico, vamos fechar os olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra e permitir que ela fale ao nosso coração. E de maneira muito clara, Senhor, o Teu Santo Espírito coloque ou retire do nosso coração o que for do Teu desejo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O texto diz o seguinte, Como eu disse, esse é um dos textos mais queridos do Novo Testamento. escrito por Paulo, que tinha uma característica muito marcante. Era um homem muito sincero. Sabe, a nossa cultura transformou sinceridade, que é uma virtude, em um defeito. As pessoas chegam a dizer, meu defeito é que eu sou muito sincero, mas, biblicamente, ser sincero não é um defeito, é uma virtude. Bíblicamente, sinceridade é uma coisa que você tem que ter com o seu defeito e não com o defeito dos outros. Então, algumas pessoas dizem, eu sou sincera porque vejo o defeito dos outros, publico o desejo, o defeito dos outros, mas, biblicamente, ser sincero é você olhar para você e se enxergar como você realmente é. Paulo tem algumas lições a nos ensinar e algumas coisas que talvez você goste nesse texto. Mas, deixa eu te dizer por que eu gosto desse texto. Não é pelo que Paulo diz. Na verdade, eu gosto desse texto pelo que Paulo não diz. Pensa comigo. Se Paulo dissesse assim, eu gosto de viver na fartura, mas também gosto de viver quando está faltando tudo, eu gosto de viver na necessidade. Paulo seria uma pessoa admirável. Olha, ele gosta de viver quando está faltando as coisas, quando ele passa necessidade, mas Paulo não diz, eu gosto. Paulo diz assim, eu aprendi a viver nessa situação. Sabe, se Paulo dissesse, eu gosto de viver quando está faltando tudo, seria uma pessoa admirável, mas uma pessoa muito distante da realidade. Mas, quando Paulo diz assim, eu aprendi a viver na pobreza, eu aprendi a viver quando tudo está faltando, o que ele está dizendo é o seguinte, eu também não gosto, eu sei que você não gosta, eu também não gosto, mas eu aprendi, porque nessa vida, amigos, a necessidade de, a alguns momentos, você aprender a viver quando tudo está faltando. e é por essa falta de aprendizado que muitos sofrem, porque inevitavelmente você vai ter que enfrentar esses momentos na vida, inevitavelmente você vai ter que enfrentar momentos em que as coisas vão faltar, a pobreza vai chegar, as necessidades vão chegar à sua vida, chegou na vida do apóstolo Paulo, podem chegar à sua também. Então, Paulo está dizendo, eu sou como você, eu não gosto, mas aprendi. E hoje, a mensagem de hoje, é para convidá-lo a viver satisfeito com o que tem, viver satisfeito com o que Deus colocou em suas mãos. Sabem, se formos sinceros, nós vamos ter que admitir que muitos vieram para o cristianismo à procura do que Paulo não está falando no texto. Muitos vieram para o cristianismo à procura de abundância, à procura de riqueza, à procura de bênçãos, não ter problemas. É por isso que a teologia da prosperidade é tão atrativa, porque ela promete uma coisa que o próprio apóstolo Paulo não teve, só abundância, só bons momentos, só alegria. A teologia da prosperidade, ela é destrutiva, porque ela tenta prometer aqui coisas que Deus só nos prometeu no céu. O que Deus nos prometeu aqui foi neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Então, a mensagem dessa noite é uma mensagem que te chama ao contentamento, contentar-se com o que tem. E você pode dizer, pastor, mas eu não faço parte de uma igreja da teologia da prosperidade. Deixa eu te dizer uma coisa, na sociedade em que vivemos, você não precisa fazer parte da teologia da prosperidade, porque na comunidade que vivemos de consumismo, de querer sempre ter mais, de achar que o que eu tenho me garante felicidade, é a mesma coisa da teologia da prosperidade. Quanto mais eu tenho, mais feliz eu serei. Quanto mais eu acumulo, mais segurança eu vou ter. E o que Paulo está dizendo é que vai ter momentos em que você não vai ter nada e Deus vai te ajudar a viver nesses momentos. Foi sobre isso que Jesus pregou algumas vezes. Quando ele disse, por exemplo, que o dinheiro é como um deus chamado Mamon. Você sabe quem era esse deus Mamon? Era um deus muito cruel do panteão grego e romano, que as pessoas, quando queriam, por exemplo, chuva, eles levavam o filho para matar no altar desse deus. Eles davam o filho, matavam esse filho no altar do deus Mamon, esperando que Mamon desse a mesma coisa ou desse chuva, ou desse bênçãos. Jesus falou assim, o dinheiro é tão cruel quanto o Mamon. Você acha que ele vai te dar alguma coisa, mas ele está te tirando alguma coisa. Há pessoas que estão trabalhando tanto de maneira desenfreada, querendo acumular mais, achando que o dinheiro vai dar coisas, mas na verdade o dinheiro está tirando tua saúde, o dinheiro está tirando o tempo com a tua família e o principal, o dinheiro, a busca pelo dinheiro está tirando o teu tempo com o teu Deus. Eu conheci uma pessoa que recebeu uma promoção no trabalho e ela não aceitou, porque ela teria que trabalhar o dobro para ganhar o dobro, mas iria comprometer o tempo do culto familiar, iria comprometer o tempo com a família e o tempo que ela usava para dar estudos bíblicos. Então ela disse, pastor, eu consigo viver com o que eu tenho, eu aprendi a viver com o que eu tenho, porque eu vou querer mais para comprometer o meu tempo com Deus e com a minha família. Ela entendeu o que Paulo está dizendo, ela entendeu que há momentos que eu preciso aprender a contentar-me com o que tenho, se isso for comprometer o teu tempo com Deus, a tua saúde e a tua família. Sabe, isso não é uma apologia, uma pregação, uma exaltação à preguiça, pelo contrário, isso é uma exaltação a contentar-se com aquilo que Deus te deu. E sabe como você pode fazer isso? De duas maneiras. O texto bíblico diz assim, aprendi a viver com o que tenho, aprendi a viver satisfeito com o que tenho. A primeira maneira de aprender a viver satisfeito com o que tenho é não entrar em dívidas. Sabe o que é dívida, na verdade? Dívida é você dizer, Senhor, eu não estou satisfeito com o que eu tenho, então, eu vou pegar emprestado, eu vou pegar dinheiro a juros, eu vou entrar em problemas financeiros, porque eu não quero, eu não estou feliz com o que tenho, eu quero ter mais do que eu tenho, eu quero estar acima do meu nível, mesmo que para isso eu tenha que entrar em dívidas. Então, no fundo, no fundo, você tem que admitir que as dívidas, elas são uma falta de contentamento com o que você tem. Se você reconhece que o que você tem chegou pela poderosa mão de Deus, você tem que dizer como Paulo, eu não vou entrar em dívidas, porque eu aprendi a viver contente com o que tenho. E se Deus abrir alguma oportunidade e me der a oportunidade de ter um pouco mais, eu vou desfrutar de um pouco mais, mas hoje eu não vou entrar em dívidas, porque eu aprendi a viver contente com o que tenho. Uma outra maneira de aprender a viver contente com o que você tem é ser fiel a Deus. Sabem, às vezes as pessoas pensam que dízimos e ofertas é uma maneira de sustentar o ministério ou de sustentar a igreja. Não, esse não é o propósito dos dízimos. O propósito dos dízimos é você olhar para o que você tem com contentamento e perceber que quando você tira os dízimos e as ofertas, o que permanece nas suas mãos é suficiente para a sua manutenção, porque tem pessoas que quando ganham cem, gastam os cem. Se passarem a ganhar duzentos, gastam os duzentos. Se ganharem quinhentos, gastam os quinhentos, porque quanto mais você tem, mais você quer. O dízimo é você dizer, Santo Deus, eu sou satisfeito com o que tenho e pelo contrário, vou viver até abaixo do que ganho, porque você é fiel ao Senhor. Então, a fidelidade a Deus é uma maneira de manter o contentamento. Ser generoso é uma outra maneira de aprender a viver bem com o que você tem. Sabe? Quando você é generoso com pessoas que têm necessidade, quando você olha para as pessoas com mais necessidade do que você, sabe o que você vai descobrir? Que em muitos aspectos e comparado a muitas pessoas, você é rico Você já parou para pensar nisso? Você é rico. O teu computador um dia já travou? Se o seu computador travou, isso é um problema de rico, porque milhares de pessoas não sabem o que é computador. O teu carro velho já furou o pneu? Se o teu carro velho já furou o pneu, isso é problema de rico, porque milhares de pessoas não têm automóvel. Então, às vezes, nós achamos que rico é a pessoa que tem milhares de vezes mais, mas quando você é generoso com a pessoa mais carente, você começa a descobrir que você é rico. Na perspectiva de milhares de pessoas, você é rico. Agradeça a Deus por isso, viva feliz com o que você tem, não entre em dívidas, seja fiel a Deus e se você fizer isso, você vai viver o contentamento e vai poder dizer com o Paulo, eu aprendi, não é que eu goste, o que eu queria de verdade era ter muito, mas no momento eu não tenho muito, então eu aprendi a viver com o que tenho. Isso é útil para a criação dos filhos, inclusive. Sabem, às vezes, nós passamos por dificuldades na infância e quando temos os nossos filhos, queremos que tudo seja perfeito para eles e nos esquecemos que o nosso caráter é do jeito que é por causa do que passamos. Estamos querendo proteger tanto os nossos filhos de qualquer dor, de qualquer problema que estamos dando para eles coisas que não tivemos e transformando o caráter deles em alguém que não valoriza o que tem, alguém que não dá o menor valor às bênçãos que recebe. Foram as privações que você passou na infância que ajudaram a formar quem você é. Então, como aprender a viver contente com o que tenho? um, você deve em primeiro lugar não entrar em dívidas. Dois, você deve ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Três, você deve ser generoso para olhar para pessoas que necessitam mais do que você. E quatro, você tem que aprender a viver no seu padrão de vida. O verso seguinte que nós lemos, ele diz o seguinte, e se você aprender a viver contente com o que você tem, tudo posso naquele que me fortalece. Há pessoas que dizem assim, eu posso tudo com o dinheiro que eu tenho, eu posso ter qualquer carro, eu posso comprar qualquer pessoa, eu posso ir para qualquer lugar, mas sabe como é que um cristão diz? Eu também posso tudo, mas não é pelo que eu tenho, é por quem eu conheço. Eu posso tudo, mas não é pelo dinheiro que a traça corrói, eu posso tudo porque eu tenho Cristo em minha vida. Então, o que Paulo está dizendo de verdade é, você pode tudo, mas você pode tudo porque você conhece alguém poderoso, você pode tudo porque você se relaciona com Jesus Cristo, você pode tudo porque ele é teu amigo, ele é teu companheiro. Hoje, em mais um dia da nossa jornada, essa semana, eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu não aprendi a viver contente com o que tenho, eu só sei viver na abundância, eu só sei viver na riqueza, eu só sei viver tendo muito. Então, por favor, Senhor, me ajuda a aprender, a dizer como Paulo, aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu não sei como, mas eu vou tirar as dívidas da minha vida. Há uma citação do Espírito de profecia em que ela diz o seguinte, é preferível uma séria doença do que mais uma dívida. Você já pensou nisso? É como se ela dissesse assim, olha, uma séria doença, você pode até tomar um remédio e reverter a situação, mas quando você começa a se envolver com dívidas, você vai perder paz, você vai perder alegria, você vai perder força. Então, não entre em dívidas, seja fiel a Deus e quando os abalos chegarem na sua vida, você vai poder dizer como Paulo, não tem problema, eu aprendi a viver em toda e em qualquer situação. Quero finalizar com um convite para você. O convite dessa noite é para você olhar para esse texto, voltar a esse texto e dizer, Santo Deus, sozinho eu não vou conseguir aprender, mas se o Senhor me ajudar, se o Senhor estiver ao meu lado, eu vou poder dizer, eu posso tudo, não é pelo que eu tenho, mas por quem eu conheço. Esse é o seu desejo, então eu quero convidá-lo a fechar os olhos e fazer uma oração. Oremos. Querido Pai, muito obrigado pela sinceridade de Paulo, muito obrigado porque ele parece agora uma pessoa acessível através desse texto. Quando ele diz, eu aprendi, não é que eu goste, mas eu aprendi a viver em qualquer situação, eu aprendi a viver na pobreza, eu aprendi a viver quando as coisas não estão no auge, eu aprendi e nós seríamos muito felizes se aprendêssemos a mesma coisa, Senhor, e não apenas aprender, mas ensinar para os nossos filhos também. Talvez essa noite alguém esteja envolvido em dívidas e não saiba como sair. Eu peço que o Senhor se aproxime dessa pessoa e diga, meu filho, eu vou te ajudar, mas tome a decisão de não entrar mais em dívidas. Talvez alguém esteja tentando dar para os seus filhos coisas que são desnecessárias e vai fazer com que eles apenas não valorizem o que têm. Que eles possam pensar hoje, Santo Deus, me ajuda a reorganizar a maneira como eu estou ensinando aos meus filhos, porque eu quero que eles também aprendam a dizer, eu posso tudo, porque conheço Jesus Cristo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.